Fala meus amigos, daquele jeitão, hoje a gente vai relembrar sabe quem? A Mulher Maravilha dos anos 70. Aquela heroína com a beleza de fazer, ó, cair o queixo, dando giradinhas pra todo lado enquanto usava os seus braceletes à prova de balas e o seu laço da verdade, enfrentando nazistas com superpoderes, mas também ladrões de galinha. Porém, entretanto, todavia, sem nunca perder a majestade. Mas por que será em que essa série mudou de época de uma temporada pra outra? Será que fez sucesso? E se fez sucesso, por que ela foi cancelada? O caso é que se você gosta de grandes séries do passado, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E Wonder Woman, a nossa Mulher Maravilha, foi criada em outubro de 1940, na Era de Ouro dos Quadrinhos, pelo psicólogo William Moulton Marston, usando o pseudônimo de Charles Moulton. É, e William Moulton também ficou conhecido como o homem que inventou o detector de mentiras, ou o polígrafo, aquele que era bem usado pelas polícias. E numa época de poucas heroínas, a Mulher Maravilha fez bastante sucesso e chegou a fazer parte da Sociedade da Justiça da América, mas como eram outros tempos, fazia apenas as vezes de secretária da primeira equipe de super-heróis dos quadrinhos. Já na Era de Prata, iniciada em 1956 com o surgimento do novo Flash, a Amazona passou a ter mais destaque dentro da DC Comics, sendo inclusive uma das membros fundadores da Liga da Justiça da América, a nova versão da Sociedade da Justiça. O caso é que desde os anos 40, dos anos 50, a Republic e também a Universal queriam porque queriam fazer uma série com a Mulher Maravilha nos mesmos moldes do que eles já tinham feito duas vezes com Batman e mais recentemente naquela época com Superman. Só que acaba que isso nunca aconteceu. E aí já em 1967, com o auge da Era de Prata nos quadrinhos, mas principalmente na TV pelo grande sucesso da série do Batman e Robin, e estrelado pela dupla Adam West e Burt Ward, a ABC encomendou um teste para uma série da Mulher Maravilha e eles chamaram o produtor William Dozer, o homem da dupla Dinâmica Galhofa, para isso. E esse camarada produziu um curta como teste ali chamado Wonder Woman Who's Afraid of Diana Prince? Algo como Mulher Maravilha, quem tem medo da Diana Prince? Estrelado pela atriz Eli Wood Walker, fazendo a parada num estilo ainda mais comédia pastelão, se é que isso é possível, do que a série do Batman e Robin. Não preciso nem dizer que essa tranqueira não foi pra frente. Só que como o lema da galera naquela época devia ser retroceder nunca, render-se jamais, e em 1974, alguns anos depois, um piloto da Mulher Maravilha finalmente foi produzido. E foi feito pela Warner. Só que o negócio é que nessa época a Diana tinha abandonado os poderes e o uniforme de Mulher Maravilha nos quadrinhos e tinha se transformado em uma espiã lutadora de Kung Fu. Obviamente pegando carona no sucesso de filmes do Bruce Lee e do Agente Secreto 007. E foi desse jeitão que a Warner chamou a loira Cat Lee Crosby, uma tenista famosíssima na época, pra viver de ana nesse piloto, usando um uniforme todo original e sem poderes. E aqui, pra enfrentar um gênio do crime vivido pelo ator Ricardo Montalbano. É, e desse jeito essa Mulher Maravilha lutava Kung Fu e pilotava motos como se fosse o Weevil Knievel. É, só que dessa vez o projeto foi pra frente, sendo exibido na televisão na rede ABC. Só que, novamente, ninguém gostou do que viu e a série que tava programada pra estrear ainda nesse ano de 74 foi cancelada. O caso também é que a Warner não queria desistir da Mulher Maravilha novamente e junto com a ABC já começou a bolar uma série que dessa vez fosse mais próxima dos quadrinhos. Até porque a própria ABC já exibia desde 1973 o desenho dos Super Amigos, com uma versão clássica da Amazona na parada. Mais tarde, quando a Mulher Maravilha se aproxima do lugar da queda do satélite. O satélite deve estar logo abaixo. Minha nossa, o sinal de advertência indica que é um índice perigoso de radiação. E foi assim que a ex-Miss América Linda Carter, mesmo não tendo lá muita experiência como atriz, venceu atrizes experientes como a Lindsay Wagner, a Farrah Fawcett e a Rocha Walsh. E foi chamada pra viver a heroína em um novo filme piloto chamado The New Original Wonder Woman. Lançado em novembro de 1975. As cores foram escolhidas para mostrar a sua alígia para a liberdade e a democracia. A espécie pode ser descartada se deveria provar cumbersome. O material é indestrutível. Oh, é maravilhoso, mãe. Obrigada. Bom, esse primeiro filme se passa na Segunda Guerra Mundial e praticamente conta a primeira origem da heroína nos quadrinhos. E aqui temos o piloto e major norte-americano Steve Trevor, vivido pelo ator Lyle Wagoner, se perdendo no Triângulo das Bermudas e indo parar na Ilha Paraíso. Nessas, a Rainha Hipólita cria um torneio para escolher uma amazona que vai levar o militar de volta para o mundo dos homens. Mas proíbe a Diana de participar. Aí ela se disfarça de loira e vence a disputa, ganhando permissão para ir na missão e ganhando também um uniforme que lembrasse a bandeira dos Estados Unidos para demonstrar que não quer encrenca com a terra natal do Steve Trevor e ainda o famoso laço dourado da verdade. E assim, a Diana parte para o mundo dos homens como a Mulher Maravilha, com direito a jato invisível e tudo mais. E lá nos Estados Unidos, enquanto o Steve Trevor se recupera, a heroína enfrenta assaltantes de banco e tudo mais. E no final do filme piloto, a Diana se torna uma oficial administrativa da Marinha Norte-Americana indo trabalhar junto com o Steve Trevor. Como era de se esperar, a exibição desse primeiro filme foi um grande sucesso para Warner e para ABC. E aí a emissora autorizou que a produtora fizesse uma temporada completa. Sendo assim, a partir de abril de 1976, A Mulher Maravilha da Linda Carter ganhou mais 13 episódios com o filme ainda sendo dividido em duas partes para formar 15 episódios dessa primeira temporada. A Mulher Maravilha Olha, e apesar de ter custos bem altos para ser ambientada nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, a série da Mulher Maravilha agradou demais o público, mostrando histórias baseadas nos quadrinhos clássicos, com a Amazônia enfrentando todo tipo de terroristas e nazistas, como a vilã baronesa, vivida pela atriz Christine Belfort, e também a Fausta, um tipo de Mulher Maravilha nazista, vivida pela atriz Linda Day George. Se puxar esses interruptores, esses cabos lançarão 50 mil volts de eletricidade dentro d'água. E teve mais? Teve. Até alienígenas apareceram numa história dividida em duas partes. No caso com um alien Andros, vivido pelo ator Tim O'Connor chegando na Terra, a mando do Conselho Intergaláctico, pra decidir se devem destruir tudo antes que o homem consiga viajar pra todo lado pelo espaço, ou não. É, e com esse monte de desafios, a Mulher Maravilha contava com a ajuda de alguns coadjuvantes, incluindo o Steve Trevor, mas também contou com a mãozinha da irmã dela. Que era ninguém menos que a Moça Maravilha, sendo vivida pela atriz Deborah Winger em Miss de Carreira, já que depois de vir da Ilha Paraíso, a irmã Drusilla descobre que pode se transformar igual a Diana depois de dar aquela voltinha marota, uma criação da série. Bom, com o final dessa primeira temporada, a ABC e a Warner estavam bem satisfeitas com os resultados, mas com o pé bem atrás também pelos altos custos de cada episódio. Então, será que as aventuras da Mulher Maravilha continuaram na TV? Antes da gente continuar, diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então, que tal deixar aquele like felpudo e compartilhar? Vou dar uma ideia. Compartilha lá no grupo da família, que deve ter alguma prima, uma irmã, alguma amiga, que quando era mais nova ficava dando a voltinha da Mulher Maravilha pra ver se se transformava também. Hã? Que tal? O caso é que, mesmo sendo um grande sucesso, muitos executivos da ABC simplesmente, sem motivo aparente, não gostavam da série da Mulher Maravilha e decidiram cancelar o programa com o final da primeira temporada. Nessas, sem ter saída, a Warner foi lá e ofereceu a série pra CBS, que era concorrente da ABC, e a CBS abraçou a Mulher Maravilha da Linda Carter. Mas não antes, sem pedir ali algumas mudanças na história, coisa que a Warner aceitou. E foi assim, meus amigos, que em setembro de 1977, estreou a segunda temporada, chamada agora de The New Adventures of Wonder Woman, trazendo a Mulher Maravilha pros tempos atuais lá dos anos 70. Linda Carter em As Novas Aventuras da Mulher Maravilha E o primeiro episódio teve 90 minutos de duração, mostrando a Diana vivendo novamente na Ilha Paraíso, 30 anos depois do final da primeira temporada. Até que um avião chega por lá com ninguém menos que Steve Trevor. É, só que o Steve Trevor Jr., filho do Steve original, vivido novamente pelo mesmo Lyle Wagner, pra surpresa da Mulher Maravilha. E assim, usando o uniforme atualizado, a Mulher Maravilha volta com o Steve Jr. pra viver novas aventuras no mundo dos homens na época da Guerra Fria, sendo agora uma agente secreta do Comando de Defesa, inclusive tendo um novo Jato Invisível. E aí, pra dar ritmo à série, a Diana e os outros agentes recebem missões de um supercomputador chamado Irak. Só que lá pro meio dessa segunda temporada, o ator Lyle Wagner tava tendo ali alguns problemas na vida pessoal, e aí a Warner, né, sem poder contar muito com o ator, promoveu o Steve Trevor a diretor da agência, conseguindo assim, diminuir um pouco as participações dele. Fora isso, essa Mulher Maravilha dos novos tempos, apesar de enfrentar bandidos mais genéricos, mais pé de chinelos, era mais radical, variando e muito nos uniformes, e ainda pilotando motos, e até mesmo um skate. Aliás, oh, se você quer saber mais detalhes sobre esses momentos radicais da Amazonas e outros muito malucos, tem um vídeo muito engraçado aqui no canal falando sobre isso, e também outras séries antigas. Bom, essa segunda temporada não fez tanto sucesso quanto a primeira, até por motivos óbvios, afinal de contas, a ABC era uma emissora muito mais assistida que a CBS. Mesmo assim, ela ganhou 24 episódios. E assim, a CBS foi lá e fechou com a Warner mais uma temporada, que estreou em setembro de 1978, e teve outros 22 episódios, com a Mulher Maravilha ainda mais ativa nos combates contra terroristas e bandidos, novamente pé de chinelos, e ainda super atual, pegando ali um estilo disco, já que essa era a moda no final dos anos 70. Bom, e como o Lyle Wagner continuava enfrentando uma depressão naquela época, o Steve Trevor continuava aparecendo cada vez menos. E como a Warner tinha planos para uma quarta temporada, no último episódio, a Mulher Maravilha se muda para Los Angeles, já que a Diana é transferida para uma outra filial da agência, e nessa história aparecem vários novos personagens, que seriam os novos coadjuvantes, caso uma quarta temporada tivesse acontecido. Olha, o problema é que essa terceira temporada já não ia muito bem das pernas, e quando apresentaram esse episódio com a Diana indo para Los Angeles, aí que a coisa caiu de vez, chegando a registrar o 60º lugar nos programas mais assistidos de 1978. Aí, meus amigos, tanto a Warner quanto a CBS resolveram cancelar a série da Mulher Maravilha. Enquanto isso, a série chegou aqui no Brasil um ano antes, em 1977, sendo exibida na Rede Globo e ficando por lá até 1981. Depois disso, muita gente deve lembrar a Mulher Maravilha foi para o SBT onde foi bastante exibida e depois ainda foi parar na Record. Já a dublagem ficou a cargo da Herbert Richards, que, como sempre, fez um trabalho de primeiríssima. Com destaque, a Mulher Maravilha da Linda Carter foi dublada primeiro pela Mara de Carlo e depois ganhou nova voz marcante com a Angela Bonatti. Já o Steve Trevor foi dublado pelo grande Orlando Prado em todas as fases. Mas, ó, quero saber, curtir essa série da Mulher Maravilha? Comenta aqui para a gente falar mais a respeito disso. Aliás, tem algum episódio preferido? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal ou já está um tempinho aí mas ainda não se inscreveu, haha, vamos lá. Se inscreve aqui, aproveita para bada lá o sininho. São dois programas por semana e eu não quero que você perca, hein? Ah, se você quer ajudar ainda mais o canal, ó, que tal se tornar um membro fio puro do Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!